Olá, muito boa tarde. Estou aqui neste vídeo para vos mostrar sobre como preencher e como acessar a declaração de IRS das finanças que todas as pessoas residentes em Portugal são obrigadas a preencher. Então, vou no Google ou na qualquer plataforma, internet, procuram finanças, caio no portal das finanças, iniciam sessão, vão onde diz, pronto, se não tivesse aqui já isto a dizer IRS, teriam que pesquisar aqui, IRS, colocar pesquisar, IRS, é possível preencher o IRS automático, ok? Eu, neste momento, não estou abrangido nas condições de IRS automático, tive que entregar uma declaração IRS modelo 3. Se vocês preencherem uma declaração modelo 3, colocam o ano que querem preencher, selecionam, colocam, pronto, cada vez, cada ano que passa, as coisas são mais, pronto, evoluem, não é? E hoje em dia temos a opção de fazer o próprio portal das finanças, faz um documento já pré-preenchido com as faturas, com todos os documentos que é declarado. Aqui é o vosso NIF. Se vocês forem, voltando para trás, mas pronto, vocês veem, lá tinha uma opção de, se fizerem, dá para fazer a declaração junto com a vossa esposa, com o vosso companheiro, pronto. Pronto, a declaração foi preenchida com os valores comunicados à autoridade tributária e aduaneira, AT. Ok, é isso tudo. Pronto, e agora vai começar aqui a parte do preenchimento. Aqui, a primeira parte, pronto, já está preenchido, ou seja, este é o serviço de finanças ao qual o vosso domínio, a vossa morada fiscal está registada. Se vocês estiverem em Lisboa, é em Lisboa. Se estiverem no Porto, é no Porto. Se estiverem em Liria, é em Liria. Pronto. O ano dos rendimentos do IRS, sempre o ano anterior. O sujeito passivo, pronto, sou eu. Estado civil, se forem solteiros. Unido de facto, casado, viúvo. Aqui é se quiserem fazer uma declaração junto com os vossos esposos, a vossa esposa, certo? Pronto, aqui. Vão colocar o vosso agregado familiar, quantos dependentes têm. Afilhados, dependentes, é isso tudo. Pronto. Pronto. São residentes no continente, ou nos Açores, na Madeira, ou não são residentes, se estiverem no estrangeiro. Pronto. Isto. É o reembolso. Pronto. 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 E não vou-vos massacrar mais. Porquê? Porque vou-vos deixar um documento. Ou posso até deixar dois links para dois sites, se vocês tenham algumas dúvidas. que lá explica tudo, passo a passo, de cada ponto, do zero, do um, do dois, do três, em todos os passos. Explica lá tudo o que vocês devem fazer. Pode demorar um bocadinho, porque vocês não são contabilistas, mas em mais ou menos uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo, conseguem fazer aquilo tudo e pronto, não precisam de gastar dinheiro a pagar um contabilista. Ok? Obrigado, então. Força aí.